A CIDADE NO BRASIL E depois ficou pequeno Para a quantidade de prisioneiros que traziam para cá E construíram a 2 quilômetros daqui O campo de Auschwitz II Que faz esse parecer Ridículo de pequeno De tão vasto que é Aqui, prisioneiros de guerra Soviéticos, prisioneiros do Estado E depois, obviamente Judeus, ciganos, homossexuais Qualquer tipo de pessoa Que fosse contra a base A moral alemã Da época, vinha para cá E o destino da maioria deles Era a câmara de gás, que tem aqui dentro E o crematório Auschwitz é só um das dúzias e dúzias de campos de concentração Que os alemães construíram no território inteiro Mas ficou mais famoso Porque ele foi o maior E foi o maior campo de extermínio Da segunda guerra Mais de 1 milhão de pessoas morreram Aqui, em Auschwitz II 90% deles judeus Esse não vai ser um episódio divertido Engraçado Ele vai ser um episódio Que a gente espera que convide a reflexão Para que as pessoas entendam As atrocidades do passado Aliás, esse é o propósito de vir aqui Ninguém vem aqui para conhecer As pessoas vêm aqui para refletir Entender como o ser humano Foi capaz de tantas atrocidades É difícil Na verdade não dá para entender Mas pelo menos guia a gente Faz a gente compreender Que isso aqui Não pode acontecer nunca mais Eles espalhavam mensagens aqui no campo Dizendo que se qualquer prisioneiro polonês Fugisse Conseguisse fugir daqui Eles iam prender a família dele toda Trazer para Auschwitz Até que ele fosse encontrado Então Mantinha todo mundo aqui Na política do terror Aqui é o crematório E a câmara de gás de Auschwitz 1 Feito de forma improvisada Em cima de um depósito As pessoas entravam ali Eram despídidas Diziam que também iam tomar banho E eram dirigidos à câmara de gás Que ficava anexa ao crematório Nós vamos entrar lá Mas não vamos falar nada Em respeito às vítimas Que realmente morreram aqui Mas acho importante As pessoas verem Como os nazistas Sistematizaram a morte Nesse lugar As pesticidas Nossa O fiscal da compra Do gás Esses itens foram encontrados Na última reforma Em 1960 Deve ter sido escondidos aqui Num prisioneiro Planejando escapar Aqui onde ficava o QG Da Gestapo Nesse campo de concentração Em Auschwitz Pra cá eram trazidos Muitos prisioneiros Que faziam parte Da resistência do campo Que tentavam fugir Ou que tentavam Fazer rebeliões Dentro do campo Eram torturados E mortos aqui E o Rudolf Ross Ele foi condenado Por crime de guerra E foi enforcado aqui Onde antigamente Era o QG da Gestapo Aqui é o Auschwitz 1 O primeiro campo Só que os alemães Eles não estavam satisfeitos Com a produção Do campo A eficácia Da indústria Da morte Aí eles resolveram fazer Auschwitz 2 Pouca coisa maior Aqui exatamente A gente está Lotes da triagem Esse é um exemplo De um ergão de trem Usado para o transporte Dos prisioneiros Se vocês repararem A única entrada de ar Que tem São aquelas Venezianas ali E mais nada Ele é todo fechado Todo lacrado Então além das condições Sub-humanas Que as pessoas Já estavam vivendo Até então Ainda tinha Essa falta de ar Lá dentro Que era um vagão Apinhado de gente Gente até não dá mais E sem poder respirar Sem poder ir ao banheiro Sem poder ter esperança A dimensão disso aqui É inimaginável Interminável Aqui é uma parte do campo Essas alojamentos Era específico para mulheres Tanto judias Como não judias Ou ciganas E de qualquer nacionalidade As mulheres e as crianças Viam para esse lado Tinha um alojamento Que era o quartel da morte Onde eles A SS botava as mulheres E as crianças Que eles tinham separado Para serem assassinados Tinha uma outra barraca Um outro quartel desses Que era para mulheres grávidas Ou com bebês recém-nascidos Onde eles assassinavam Com injeções no coração E tem também Os alojamentos Onde eles levavam As crianças Que eram selecionadas Por os experimentos Do doutor Mengele Aquele que Foi se esconder no Brasil E morreu no Guarujá Nessas barracas Aqui atrás de mim É para onde vinham As mulheres e as crianças Que iam ser assassinadas Nas câmeras de gás Elas eram trazidas para cá E deixadas sem água E sem comida Até o momento Que fossem levadas para lá Muitos morriam Inclusive antes de ir para lá Morriam de fome De inanição De desidratados E quando estava muito cheio Eles botavam o pessoal Nesse jardim aqui Nessa parte de fora E deixavam ir E é isso Eles iam levar para matar Então esses eram Os alojamentos da morte Muitos morriam de fome Muitos morriam de fome Esse aqui é o alojamento 13 Ele era ocupado por mulheres e crianças A gente vai poder ver como eram terríveis as condições Os alojamentos de pesca Muitos morriam de fome Amém. Música Isso aqui foi projetado para ser originalmente um estábulo para os cavalos, para 52 cavalos do exército alemão. Mas aqui acabou sendo adaptado para um alojamento de 400 até 400 prisioneiros homens que viam quando chegavam aqui e estavam aptos para ficar aqui e trabalhar. Aqui tinha umas beliches de madeira, como a gente viu em outros alojamentos. E aqui ficava rudimentar aquecimento para o inverno da Polônia, que chega a fazer menos 20, sei lá quantos. E os caras com uniforme leve para sobreviver esse frio. Música Desputavam esses tijolos, transformando toda essa parte central em uma espécie de aquecedor. Mas não era muito suficiente para aquecer o local. Então as pessoas se disputavam para ficar sentadas aqui e revezavam o tempo para ficar sentadas aqui um pouquinho para poderem se aquecer no inverno. Música Aqui é o lugar mais terrível de todo o campo de concentração, de tudo, de todos os lugares que já fui na minha vida. Esse aqui é realmente, o sentimento de estar aqui é terrível. É como se tivesse duas mãos apertando o meu coração. Esse é o meu sentimento agora, nesse momento. Aqui, esse fosso, uma escada aqui, era onde as pessoas que chegavam aqui para serem mortas eram levadas dizendo que iam tomar banho. Ali embaixo eles diziam que eram os chuveiros, então as pessoas desciam, se despiam aqui embaixo e eram encaminhadas para o que na verdade era uma câmara de gás. E era isso. As pessoas eram assassinadas ali, os nazistas, e seus corpos eram levados para o crematório que ficava logo atrás. E as cinzas eram depositadas em fossos, logo ao lado. E aí diziam que em certa parte da guerra, essa parte aqui de Auschwitz II passou a funcionar a partir de 1943, mas a partir de certo momento o crematório não dava conta da quantidade de pessoas que eram mortas aqui. Porque as pessoas não morriam só na câmara de gás, as pessoas morriam de fome, as pessoas morriam de frio, de tifo, de desenteria, fuziladas, de tudo. Tudo aqui é morte. O dia a dia das pessoas aqui era morte. Então eles simplesmente empilhavam corpos do lado de fora que criavam fogueiras crematórias enormes. Infelizmente todas as pessoas que entravam aqui, elas sabiam que essa era a saída de Auschwitz. Ela chamava Inésia do crematório. Os nazistas querendo encobrir seus crimes hediondos quando os russos estavam se aproximando, desde 1943, desde a derrota em Stalingrado, os alemães já sabiam, já estavam recuando, recuando, recuando. Eles sabiam que algum dia eles iam ter que sair daqui, que eles iam perder a guerra. Então em 1944 eles dinamitaram, os próprios alemães dinamitaram tudo isso aqui para tentar esconder as evidências dos crimes. Mas está aqui, é terrível. Mas eu acho que é importante a gente mostrar isso para que as novas gerações entendam os crimes hediondos que são praticados em nome de ódio, de intolerância, de ignorância. E a gente acha que a gente se livrou disso, que acabou o Holocausto, mas isso foi há 70 anos atrás, isso foi ontem em questão de histórias. Foi um milésimo de segundo atrás no calendário cósmico. A nossa sociedade está repleta ainda do mesmo ódio que fez com que coisas como essas existissem. Ódio racial, ódio homofóbico, tudo que é diferente. A gente tem que colocar isso na cabeça, nas nossas cabeças e na cabeça dos nossos filhos, para que eles coloquem na cabeça dos filhos deles. Para que a gente consiga eliminar esse tipo de ignorância da humanidade. Eu não acredito que vai ser no nosso tempo de vida, mas a gente tem que começar dentro da nossa família. Para que essas coisas, isso aqui, nunca mais se repita, nem em pensamento. Ficas, músicos, caram pairados, mausistas, Deathers, mausistas, contemporâneos, tarlistas e filhos, profetas e ind avatares que são joi normal. Juden. 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 The Jews. Juden.